Quem é esse moço? Quem é? Papai. O que o papai chama? É o Sérgio. Fala pra ver o nome do papai, como é que ele chama? Vai lá dar mais uma, vai dar mais uma. E aí, Sérgio, tudo bem? A Marina já é competida, São Paulino, não tem perigo. Não, esse daí, ela tá muito perigo. Legal, parabéns. A Marina tá vindo no estádio, né, Sérgio? É, um pouquinho, mas vai ter uma oportunidade. Dá um beijo. Você vai ter aquela companhia, né? Com certeza. Muito legal, muito legal. A Marina, então, ganha o certificado. E o Sérgio ganha uma velhinha. Obrigada, amor. Aê. E aí, a gente vai falar com o papai. Tchau. Beijo. Muito bem.